Em Efésios 4,29, o apóstolo Paulo assim escreve Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Você já parou para pensar que nossas palavras faladas ou escritas têm uma força muito grande? Elas podem, por um lado, estimular, fortalecer, impulsionar, acolher, animar, dar esperança, fazer alguém feliz, encorajar, por outro lado, podem também magoar, incitar o ódio, desqualificar, intimidar, condenar e até matar. Sim, há muitas palavras. Há, na verdade, vários tipos de palavras. Há palavras que sustentam e palavras que abalam, palavras que abrem e palavras que fecham o diálogo. Há palavras que afagam e palavras que traumatizam, palavras que ferem e palavras que cuidam das feridas. Palavras que destroem e palavras que edificam. Há palavras que guiam e palavras que desviam. Palavras que são temidas e palavras que são desejadas e queridas. Há palavras que são ditas com arrogância e palavras que são de humildade e respeito. Há palavras que visam promover a vida e palavras que são instrumentos da morte. Palavras que pesam e palavras que são de humildade e palavras que são de humildade. Palavras que curam e palavras que amaldiçoam. Há palavras que fortalecem as amizades e palavras que as desfazem por ódio. Palavras que provocam dor e palavras que espalham amor. Há palavras que se levantam pela verdade e palavras que encarnam a falsidade. Palavras que oram e palavras que devoram. Onde está a grande diferença? Não está nas palavras, mas sim no coração. A mente e o coração transformados dirigem as palavras que edificam, que são pontes de amor. É a mente e o coração agradecidos que transformam as palavras em instrumentos de paz e justiça. Palavras que constroem cidadania. Palavras que são testemunho da fé e da missão de Deus. São como as palavras do próprio Deus. que criam, que guiam, que salvam, que nunca faltam, que cuidam. Há palavras e palavras. As suas, as minhas. Quais são? Meditemos sobre isso no dia de hoje. Oremos. Senhor, ajude-me para que eu use as palavras certas neste dia. Palavras que sustentam, fortalecem, edificam, que sejam pontes que unem e não muros que dividem. Ajude-me, Senhor, para que eu fale ou escreva com amor e sabedoria. Amém. Amém.